E aí, pupuxos! Tudo bem com vocês? E hoje, pela primeira vez no canal, nós vamos pintar esse desenho da Ever After High. Aqui nós temos a filha da Rainha de Copas e a filha da Rainha Má. Elas são muito lindas e vão ficar ainda mais lindas depois que a gente terminar o desenho. Então tá, pessoal, vamos começar a colorir! Eu vou começar pela filha da Rainha de Copas, o nome dela é Lizzie Hearts, e praticamente as cores que eu vou usar são preto, vermelho, vinho e caramelo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto